Olá, galerinha, tô de volta! Mais informações pra vocês aqui no canal Brasil Notícias e eu sou o Rio Gleifagundes e nós vamos falar dele, o homem que solta todo mundo e pra variar soltou mais um de novo, Gilmar Mendes, é isso aí! Enquanto se prende cidadãos de bens por expressar... de bens não, de bem, por expressar suas opiniões Enquanto um ministro prende um cidadão por expressar suas opiniões Outro ministro solta um cidadão de mal que roubou a nação Vamos à matéria aqui, no G1 Espera só um pouquinho, gente, que esses negócios de propaganda aqui, eu vou dizer uma coisa Eu sei não, viu? Deixa eu ver aqui Tá certo, Gilmar Mendes, fique aí, deixa eu ver aqui, peraí Aí tem um xizinho ali, cadê o xizinho? Aí aqui, pronto, meu Deus, tem que esperar aí Rapaz, essa daqui é aquelas propagandas chatas que você tem que esperar sete segundos, mas já foi Pronto, vamos lá, vamos lá, o que interessa? Agora a matéria não é possível, que não vai agora, né? Bom, deixa eu ver... Vamos lá, vamos lá, vamos à matéria agora, já... Eita, as propagandas chatas, vamos lá Gilmar Mendes manda soltar o Wilson Carlos, ex-secretário de Cabral Tô no G1 aqui O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, determinou a soltura do ex-secretário do governo do Rio, Wilson Carlos, que trabalhou na gestão do ex-governador do Rio, Cabral Pois é, gente, mais um solto aí Que também está preso Pois é A decisão é desta quinta-feira, seis, ontem Ao autorizar a libertação, Gilmar Mendes impôs três medidas cautelares Olha como ele é mau Como ele é mau, ele soltou o cara, mas ele impôs três, gente Três medidas que tem que ser observadas Três, preste atenção Gilmar Mendes não é fraco, não Soltou o cara, mas colocou três medidas Olha só que medida que ele colocou, gente Por isso que eu falo, esse cara é o cara Proibição de manter contato com os demais investigados Por qualquer meio Ele está proibido Proibido, ele não pode de jeito nenhum fazer isso Contatar o governo Pode não Segunda medida Proibição de deixar o país devendo entregar passaporte em até 48 horas Proibido, gente, de deixar o país Ele sai da cadeia, mas está proibido dessas coisas Recolhimento domiciliar no período noturno E nos feriados nos fins de semana Também está proibido de ficar na rua vagabundando Depois das seis, eu acho E finais de semana e feriado Gente, isso é uma tortura pra quem está fora da cadeia Quem está assim, sabe, em prisão domiciliar Caraca, Gilma Mendes pegou pesado agora com o cara Ele soltou, mas disse que ele não pode falar com os companheiros corruptos Não pode É o que mesmo ali Não pode ficar passeando fora de hora Nem final de semana, nem feriado E tem que entregar o passaporte Gente do céu, estou abismado com a eficiência do Gilma Mendes Wilson Carlos estava preso desde novembro de 2016 Ele foi preso junto com o Cabral por ordem do juiz Marcelo Bretas Que cuida da Lava Jato no Rio de Janeiro A defesa de Wilson Carlos argumentou ao ministro Gilmar Mendes Que ele é o primário E tem bons antecedentes Por que ele é tão bonzinho e roubou, né? Brincadeira, né? O cara, depois que a pró, todo mundo é bom Os advogados pediram liberdade dentro do processo No qual Gilmar Mendes já havia mandado soltar Em maio Hudson Braga, ex-secretário de obras Olha só Mandou soltar um Naquele tempo E ele mesmo, hein? Aí usaram aquele mesmo argumento Pra soltar esse de agora Eita, meu Deus Só no Brasil, meu Sempre, sempre Bom, gente, acabou a matéria aqui Tá aqui, foi-se embora O homem foi em cana Já tiraram ele de volta Quem? Gilmar Mendes Aí a gente olha Vê uma situação como a de quarta-feira Um cidadão brasileiro Advogado Cara, só porque expressou a opinião dele É pra, né? A PF tem que levar ele pra prestar esclarecimentos O cara rouba o Brasil Praticamente ajuda a quebrar o município Deixa centenas e milhares de pessoas Sem receber aposentadoria Que vocês lembram disso? Criam um desfalque milionário Dentro do Rio de Janeiro Mas esse cara, sim, tem o direito de sair Por bom comportamento Porque o cara é bonzinho Eu queria saber onde é que tá o Gilmar Mendes Que não defende as pessoas que estão aí endividadas Porque não puderam pagar suas contas Por causa dos atrasos dos seus salários E em consequência desse roubo Mas enfim, esse é o nosso Brasil Viva os bandidos Se lasquem os cidadãos de bens A gente volta a qualquer momento Com mais matéria pra vocês Com mais matéria pra vocês